Na agência em Francisco Beltrão a movimentação é intensa e de acordo com a diretora, um cronograma de atendimento foi organizado para que todos sejam atendidos, mesmo com a mudança do espaço físico da agência do trabalhador, que agora deverá ser instalada na rua Ponta Grossa. Então nós estamos com as vagas abertas no comércio, principalmente tendo em vista as festas de Natal e final de ano. O comércio abriu vagas, a indústria continua com as suas atividades funcionando, abrindo as vagas não tanto quanto o ano passado, mas continuamos com as vagas disponíveis na agência do trabalhador. Temos a indústria então na área de alimentos e também as empresas de alumínio continuam abrindo as vagas na agência. Também temos vagas de estofador que justamente por ser final de ano dá uma fomentada nesta área também. Esta movimentação, além de ser típico de final de ano, nós estamos nos preparando para que aconteça novamente a nossa mudança de endereço. Então nós estamos atendendo o máximo possível as pessoas e os agendamentos, tanto de atendimento como do seguro-desemprego, para que não venha atrapalhar o nosso trabalhador. Então nós temos uma previsão de mudança até o dia 17 de dezembro e retornando no início de janeiro sem data definida, mas nós estamos articulando algumas decisões para que não atrapalhe o nosso trabalhador. Praticamente definido, dá até para dizer que a gente está bem satisfeito, vai ser um lugar com conforto, melhor para o nosso trabalhador, bem localizado inclusive, perto de acesso de transporte para o nosso trabalhador. Na verdade a gente já montou um esquema de trabalho que nós trabalharíamos até o dia 23, acredito que a gente vai estar meio que parcialmente trabalhando até o dia 23, mas não precisa atropelar porque se for duplicar nossas atividades a gente vai fazer isso para atender o trabalhador. Nós vamos tentar conciliar a mudança e o atendimento, mesmo que não tenhamos todo o conforto que o nosso trabalhador merece, mas de qualquer forma o atendimento vai acontecer. As projeções de entidades do setor de varejo são de que menos vagas de trabalho temporárias serão abertas até o final do ano, devido a previsão de queda no volume de vendas para o Natal em meio ao cenário de recessão econômica. Especialistas dizem que por isso os candidatos terão que estar melhor preparados para a seleção e em caso de conseguir a vaga devem se esforçar muito para serem efetivados.